A Polícia Civil de Minas Gerais e a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, também de Minas Gerais, assinaram ontem um termo de cooperação técnica em apoio à campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Por meio da adesão de estabelecimentos comerciais, a iniciativa poderá chegar a todo o Estado. A campanha, criada em 2020 durante a pandemia, consiste em possibilitar as mulheres denunciarem casos de violência doméstica de forma silenciosa, apresentando um X, preferencialmente na cor vermelha, na palma da mão em estabelecimentos comerciais. A partir do sinal, o funcionário da empresa solicita os dados da vítima e os repassa para as autoridades policiais. Ao longo de 2021, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu 46 mil denúncias de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com o recente levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma a cada quatro mulheres do país afirma ter sido vítima de ações violentas durante o período de pandemia. Em números, significa que quase 17 milhões sofreram violência física, psicológica ou sexual em 2020. A violência doméstica não parou na pandemia. Eu tinha postado a foto com o X vermelho na minha rede social. Não foi a primeira vez que ele me bateu. Os policiais pararam o caminhão na estrada e eu já desci agradecendo por terem me libertado daquela situação. Essa história não é a minha, mas poderia ser. Eu fui até a farmácia com um X vermelho na mão para pedir ajuda para minha filha de 14 anos que estava apanhando em casa. Essa história não é minha, mas poderia ser. Acho que foram os vizinhos que chamaram a polícia. Ele já estava me batendo há mais de uma hora. Quando ele abriu a porta, eu fiz um X vermelho na mão, com o meu próprio sangue. Essa história não é minha, mas poderia ser. A campanha Sinal Vermelho salvou a vida delas e de outras brasileiras, mas também ajudou a abrir os olhos de muitas que não sabiam que sofriam violência. Passei por isso no ano passado e só estou sabendo agora que é crime. Na verdade, eu não queria acreditar que eu estava sofrendo um abuso e eu só me sentia culpada. Eu já fui vítima, mas hoje eu sei o meu valor. É muito importante e essencial para as mulheres o alerta e, principalmente, o apoio. Eu sofri vários tipos de violência, até a violência física chegar, antecederam muitas outras. Mas quando eu sofri essa violência, ela foi tão grave, me feriu tanto por dentro e por fora, que eu achei que realmente, se fosse o próximo passo, seria o feminicídio. Bom, essa história é minha. Um X vermelho salva vidas. A informação também. Apoie outras mulheres a saírem de um relacionamento abusivo. Apoie outras mulheres a saírem de um relacionamento abusivo. Abra sua conta digital Cicobi Credit Cooper. Deixe a cooperação fazer parte da sua vida. O que se sabe sobre o amanhã? Que não importa o que aconteça, ele sempre chega. Venha se unir a milhares de estudantes e professores que acreditam que o amanhã pode ser diferente. Graduação à distância é na Rede Docton.